Olá, quem vos fala é Idum e bem-vindos a mais um episódio de Life is Strange. Nós estamos aqui para encontrar a Chloe, que ela está esperando a gente impacientemente. Vamos ver se tem alguma coisa nova no diário. Uh, tem coisa pra caramba. Na verdade não, acho que só tem mais uma página nova. Não, ok. Ok. Meu pai! Que susto! Sim, você me assustou! Não seja tão modesta, Rockstar. A Kate está vivo por causa de você. Você obviamente disse a coisa correta. E o seu poder ruim vai nos salvar todos. Nós só precisamos conectar os jogos. E descobrir quem quase matou a Kate. Nós temos que parar isso de acontecer com qualquer outro. Oh, sim. E, de repente, parar aquele tornado de eliminar a Arcadia Bay, certo? Teoria do caos. É o nome do capítulo, né? Fiquei curiosa dela falar isso. Ah, não é? Você disse que era uma história sobre causa da Caos? Ainda não vi nenhuma controlada sobre esse caos. Ah, certo. Ainda com a sua habilidade de... Oh, sim. Manipulate o tempo e o espaço? Não, Biggie. Chloe, eu me sinto um estranho sobre algumas das minhas decisões. Eu digo, eu mesmo tive minha própria malha suspender. Mano, não se tortura mesmo assim. Vamos focarmos a procurar as minhas. Ok? Ah, sobre Rachel e sobre Kate. Gente... Eu vou falar... Eeeee... Morta Mandando ver... Mandando ver... Ela é otimista O louco É a luz apagulha O que? O que? Bem... Como isso afeta o contato de todos os heróis? Não. O contato ainda é um gol, e eu ainda tenho que escolher o vencedor para representar a Blackwell. Eu tenho todas as fotos, excepto uma de... Max. Eu vou te dar uma previsão de uma palavra de uma foto de Max. Selfie. Escute. Você viu minha entrada. Você sabe que é melhor do que isso. Não seria tão legal se casarmos juntos em São Francisco, Marc? Deixem-se ao Sr. Jefferson, Victoria, por favor. E... Eu ainda não escolhi um vencedor. Deixem-se ao meu trabalho. Eu sugiro que você vá voltar ao seu dorme agora. Espera! Eu só... Viu? Isso não funciona com... Com o mundo real. Ela tentou chantagear o Jefferson. O Mr. Jefferson, cara. Pra conseguir sair com ele. Será que a gente vai jogar junto com a Chloe? Acho que essa é a primeira vez que a gente vai ter companhia. Deixem-se ao seu dorme. Uh. Sempre quis entrar aí. Deixem-se ao seu dorme. Eu sei por que eles entram aí. Deixem-se ao meu escritório. Mas meus poderes não salvaram a Kate. Talvez eu me levou. Deixem-se ao meu próprio. Vamos. Uma outra porta e nossa obra vai ser feito. esse barulhinho foi do foi do discord, tá? Ignorem sempre quis entrar aqui vamos ver as fotos opa, tem mais novidades no diário não, não, não não, não não, não não, não, não não, não, não vamos ver a foto peixinhos caveirinhas de passarinhos deixa eu ver querida senhorita Michelle Grant como chefe de segurança da academia bloco é o meu trabalho de ver garantir que todas as bases tenham sido abordadas quanto o assunto é proteger os estudantes eu sei que não sou favorita de ninguém dentro do corpo docento e dos alunos mas sei que estou garantindo que a segurança seja o meu objetivo principal estou garantindo que a segurança seja o meu objetivo principal desde que me tornei chefe de segurança minha destaque de falar possíveis de uma queda de 15,4% dos crimes no campo respeito a sua posição como professor de ciência mas você desfamou injustamente os meus planos para um sistema de vigilância com abaixo assinado covarde espero que você registre a assinada e considere o custo humano de não preparar cada BB com a última tecnologia de segurança avançada intensamente David tem um mapa aqui peraí já estou indo aí vou buscar tudo aqui primeiro será que é do diretor? nossa, o diretor tem uma salinha pequenininha poxa tipo, no meio da escola que bad por uma escola desse porte eu não entendo ela tem coisas de escola de elite e tem coisas de escola sabe minha boca pública sabe opa 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 onde eu consigo como alimentar o seu espírito animal interior na vou ver se eu consigo sair aqui vou contar com aí vou ficar mexendo ali a carta está peraí eu tô meio com pressa né mas que eu tô com medo de ser pega sei lá mas vai que eu tô andando aqui no meio e de repente brota alguém do nada na verdade a Max está andando também um pouco mais rápido uma pessoa desaparecida a carta da festa do cara, né do Nathan mas não sabemos, né se foi o Vortex mesmo embora cara, nem tudo é o que parece aí sempre tem que tem que ter nossa, isso aqui tá me dando um medo do caramba aí sempre tem que ter metade metade acreditar em metade do que a gente vê não acreditar em nada do que a gente ouve não tem muita coisa pra interagir aqui a impressão minha já vi esse cartaz hum hum achei que eu poderia ver sei lá eu posso abrir aqui? não sei se eu tô me adiantando indo pra essa parte tem um cigarro aqui? ew, gross at least switch to E6 opa, eu vou tirar foto totalmente inesperado totalmente inesperado a gente parece que eu tô correndo mas a Max realmente tá andando muito rápido ah, isso aqui tem uns peixinhos mas eu acho que tem que tirar foto sim, eu quero oh yeah, duas fotos maravilha foi bom ter vindo aqui deixa eu desligar, né vamos ver se tem mais alguma coisa aqui eu me lembrava meio que eu vim aqui porque eu já me lembrava que tinha uns peixinhos ali, né e tem uma foto dos peixinhos eu não consegui tirar foto antes um A- tudo bem, tudo bem então o Dr. Max ajudou a garantir esse dinheiro isso aí diagrama ass biology ass biology beleza, tabela periódica a gente já viu vamos ver se tem mais alguma coisa aqui não, cara essa moça tá me dando um medo o que que tá escutando aqui? Max takes shit selfies nossa ok agora que eu vi que tava escrito ali opa ah não, já vi, né peraí, eu posso alterar a nota? cara, é uma nota muito boa, não vou fazer isso vou alterar a nota, não ah, já é uma ótima nota não tem porque ela botar uma a mais e vai ficar muito suspeito que que alguém alterou a nota, né isso poderia ferrar o Warren provavelmente, então no way eu não vou fazer isso peraí, eu poderia entrar no poderia entrar na sala, né uma sala de aula do Dr. Jefferson caramba, isso aqui tá me dando medo você não tem ideia tô com medo de alguém tipo, chegar e putz, peguei você entendeu isso me lembra um jogo antigo do Harry Potter que eu fiquei umas duas horas pra passar numa parte que você invadia a biblioteca sabe tinha que invadir a parte a parte, como é que fala? restrita da biblioteca e e eu fui pega tipo um bilhão de vezes é tipo aquela coisa de lanterninha assim, aí o bicho ele só te vê onde tem a lanterninha a luz da lanterninha eu fui pega umas 300 milhões de vezes nessa parte tenho traumas são as fotos da competição é um cara triste é um médico? não sei é fotografia da competição mesmo? é é um cemitério? alguém cavando um cemitério? uxa, que interessante tudo que eu queria é uma foto alguém cavando um cemitério não é um farol vamos ver se tem mais uma coisa em especial aqui o que tá fumando aqui? Victoria's cigarettes? eu tenho certeza que o Mr. Jefferson está impressionado pois é né agora ela resolveu chantagear ele então o Jefferson pode não ser um milionário não sei o que mas ele é bastante influente adulto ele não cai nesse papo de criança olha a nossa foto deixa eu ver será que não tem nada não aqui escondido? não é que no primeiro episódio eu consegui usar esse computador tem muita coisa que não tá dando pra interagir essa minha cadeira a gente tem essas mesas duplas que estranho você ficar de costas alguma coisa aconteceu lá fora não cara eu juro que eu esperava algum fantasma pulando de fora eu juro gente eu sou muito medrosa cara que horrível sério eu quero muito jogar o Resident Evil 7 mas eu não tive coragem ainda eu não tive coragem não é possível que eu seja tão medrosa assim acho que eu não tenho mais nada são? o que? os dois ponteiros são cumpridas? então qual que é da hora? qual que é dos minutos? não sei mas provavelmente são meia noite e vinte acho que aqui não tem mais nada acho que essa parte aqui a Maxi anda mó rápido acho que não tem mais nada pra fuxicar o que é que eu tenho um livro cadê? aqui que é? não ali não há coisa eu me lembro que a próxima foto é uma ave é uma ave tipo empalhada ou um boneco de ave sei lá ou uma ave de verdade sei lá só que parece que não tá por aqui não seria a cara do diretor seria a cara de qualquer pessoa que trabalha num lugar desse basicamente tem umas chaves ali pô podia pegar um milhão de chaves ali não tem? não tem? ai meus olhos tem a chave ali tem um molho de chaves ali pô a primeira coisa que eu vi ali como é que você sabe? como é que você sabe? só olhou e sabe que nenhuma é e o pior é que é era óbvio né demais como eu falei sempre óbvio não rola crap crap boring tem umas gavetas aqui pra dentro? não tem uma chave ali não tem outra chave aqui dá pra escolar a gaveta desolação Has a name? Warren? Ah, mas ela vai ligar pro Warren. Ah, mas ela vai ligar pro... ...que, quer dizer... ...um, abrir uma porta de abacção... ...você talvez não sabia como? Não, estou apenas pedindo para divertir. Obrigado, ciência. Não, 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 não. Estou. Precisamos de você para a backup. Just send os instruções de textos agora. Sim, eu ainda estou em todo para ir com você na drive-in. Obrigado por a esperança. Açúcar? Lupin? Ela desenhou as coisas. Opa, som do Facebook, peraí. Pronto. Ahn... Açúcar, uma lata de refrigerante, fita isolante e clorato de sódio. Assim que você fará. Oh, meu Deus. Um, dois, três... A gente vai explodir a parada? Tá, primeiro vamos do começo. Vamos achar açúcar, refrigerante, fita... Fita. Fita, fita eu já vi em algum lugar. Ah, eu já até sei onde eu vi a fita. Ó, o que deve achar no bag of sugar? Lembra que ela falou no primeiro episódio? Não, achei que ela pegou a bag de açúcar, mas tudo bem. Pelo menos já pegamos refrigerante. Eu me lembro claramente da fita adesiva na nossa sala. É, eu vim aqui adiantado, né? Mas não tem problema. Eu me lembro claramente que eu vi uma fita aqui na sala. Ali, ó. Ali, ó. Sabia. Agora açúcar... O cloreto sei lá o que vai estar no laboratório. Mas vai explodir a parada? Ainda está aí, já explodiu. Nossa, a gente vai explodir mesmo a parada. Max... Ainda estou aqui. Não explodi ainda. Preciso me encontrar. Preciso me encontrar agora, falou? Açúcar... Agora açúcar... Deixa eu ver quais as outras coisas. Cadê o Warren? Cadê o Warren? Açúcar... Lata de refrigerante... Fita... Falta a... Ou assim, cloreto sei lá o que a gente vai achar no laboratório. Mas açúcar? O que diabo a gente vai achar açúcar? Será que não tem o normal da Kate? Uma das coisas que dá pra interagir aqui? Um lixo, talvez. Um laboratório... É aqui? Um bico e me perdi. Ah, tem açúcar aqui. Ah, tem açúcar aqui. Ok. Era meio óbvio que eu achasse... Eu não pensei que ia achar... Não, açúcar aqui. Eu esperava achar o cloreto, eu acho. Opa, peraí. Então, o cloreto de sódio é... Um cilindro de sódio. Eu acho que o Warren me disse aquele fato. Usos. As propriedades do cloreto de sódio são compostos inorgânicos e cometidos como herbicida. Doxágenos humanos. Ok. Parece que você precisa de papel, não? Caramba, quem diria que o que eu não esperava eu achei... Ah, aqui. Ah, tem que... Ah, tem que fazer a parada? Você é um artista, velho. Não é um cientista. Mas isso não é só o cloreto de sódio. Aqui está o cloreto de sódio de sódio. Você sabe que você é clube, Max. Não pergunte o seu poder de sódio. Usa o cilindro. Sim. Maravilha. Acho que eu já achei tudo. Agora é hora de mostrar à Chloe que Max é a bomba. Acho que a gente foi... Me explodir a porta. Mas o biquinho... Cara, eu que me pergunto porque que ela tem um... Uma caixa... Um pacote enorme de açúcar. Aqui. Vai entender, cara. Essa moeda é ser viciada em açúcar. Deve beber... Deve comer açúcar no café da manhã. Agora você parou de andar ultra rápido? Não, peraí. Não é pra cá, não. É pra ali. Oh, não. Não acredito que eu vou fazer isso. É uma louca. Peraí. Não houver mensagem. Primeiro açúcar, refrigerante... Tá, tem tudo. Aí a gente vai enrolar... O refrigerante. Caramba, ó. Que desenho horroroso. A gente vai enrolar a fita. E depois vai botar o açúcar e as paradas dentro. Tá. Oh, meu Deus. A gente vai fazer uma bomba. Eu achei que eu que ia montar a bomba. Achei que eu que ia montar. Meu Deus do céu. O que é que a gente vai fazer isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem nada pra ver aqui, não? Não é possível. Não tem nada pra ver aqui. Ah, a gente tem que correr. Ah, mas eu quero ver se tem alguma coisa aqui, né, mano? Ah. Uau. Por essa eu não esperava. Eu esperava que a gente fosse, tipo... Sabe? Voltar no tempo e sair correndo, né? Mas não, cara. Eu simplesmente estou do outro lado, cara. Agora... Agora eu me senti super poderosa. Juro pra você. Antes de eu abrir a porta pra ela... Ah, o pássaro aqui. Ah, achei você, passarinho. Ah, como eu tiro foto de você, meu querido? Hum... Não consigo tirar foto. Será que eu posso acender a luz? Nope. Ah, o pássaro tá aqui. Opa, tem novidade no diário. Não, pera. Nossa, aqui é antigo. Não! Hum... Ah, pera. Acabou que eu não vi a foto. É, tá o pássaro aqui. Vamos tirar uma foto desse pássaro. Meu Deus, isso é muito louco. Ah, a Luiz aí. Ah, a Luiz aí. Eu tô com muita calma, hein? Pra quem tá invadindo, hein? Ok, claro. É um pássaro, mas, peraí, é uma cadeira de madeira. Queria uma cadeira dessa. Eu uso cadeira de madeira, gente. Cara, o que é a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa foto. Ah, não tô indo pra tirar foto sua. Isso é tão legal. Às vezes é uma questão de ângulo. Ou não. Vê o que o Aya falou com a gente. Hum... Então, você explodiu a tranca? Uma bomba. Ah, por favor. Eu só queria... Ver se você sabia que tinha que ser uma disposição. Pra ver que o sua... É para ver a sua incrível arte. Ah, ela te conversou. Você não é tão tímido, mas perto. Hum... Eu não posso tirar foto. Deixa eu... Será que eu posso pegar essa luz? Não. Então, o pai do Nathan Prescott é um burro também. Shocker. Deixa eu ver. A mesma conclusão, óbvio. Obrigado, Senso. Pra Scott. Coitada, Kai. Daí tá sendo muita pressão mesmo pra ele. Por que que eu faço pra pegar essa foto? Você não é tão tímido perto. Você não é tão tímido perto. Hum... Hum... Agora eu posso tirar foto sua? Sacão de bronze. Caraca, só que eu tirava pouca de uma foto. Vamos ver. Caramba, quanta coisa. Fora de informação da Ludo. Kate Bevele Marsh. Média. 3,44. Mas representa a academia. A média dela é consistente. Juntamente com a atitude otimista. Ética. Trabalho discreto. Sua atividade. Deixa eu curtir o ar. Com o programa de refeições. Para o conhecimento... Mendoa escola. Tem que formar que a Kate mais parece ter passado algum trauma físico emocional recentemente. Caramba, falaram isso. Só que ela não tava bem. Falei com a Kate. Que ela já mais foi vaga e cruzou em conversar comigo. Caramba, ele já tava ciente, gente. Que ela não tava bem. No presente momento, decorre a verificação de segurança sobre o vídeo controverso que a Kate mais tem em uma festa do Cubo Vasco. Que foi carregado na internet seu conhecimento e consentimento dela. Bem como com a sua declaração de que ele foi levado ao hospital durante a festa dos soluções dos arquivos. Detalhes complexos. Caramba, tá todo mundo ferrado. Mesmo que, sei lá. Puts, eu não quero achar todos os files. Eu quero achar a foto. Eu quero achar. Ah, eu gosto de achar quando você se torna bossa. Você finalmente aprende do mestre. Veja em todos os lugares, Max. Tem que ter alguma informação em os arquivos estudantes. Isso deve estar ficando em uma barriga. Hum. A Rachel não parece tão preocupada baseada em tudo isso. Mas não há muito aqui sobre a investigação da polícia. Infelizmente, a Rachel parou de comparecer às aulas no último mês. Resumo breve. Rachel é a representação do aluno exemplar da Academia Blackwell. Ela sobressai em todos os estudos e atividades extracurriculares. Então, ela... Cara, essa mulher é perfeita. Popo lá com os alunos. O corpo decente. Númeras qualidades. Marca do negado da Blackwell. Então, não teria... Será que... Não teria motivo para ele sumir com ela. Não há dúvida que a Rachel relatou os seus sonhos. Gente, vocês podem pausar, tá? Não dá para ver... Para ler esse com calma aí. Aqui é o Tenente Chris Rossi. Só queria avisar que a investigação de Rachel foi oficialmente arquivada. Caramba. Sempre temos esperança de que uma pista mais ressurja. Mas a Academia... A KDB esconde outro segredo. Novamente. Sempre mantemos nossos olhos e ouvidos abertos. Mas é tudo o que podemos fazer por enquanto. Obrigado pela ajuda. Tenente Chris Rossi. Mano. Eu não me culparei o princípio por expelar a Chloe. É ruim, Chloe. Resumo. Cara... De 1,7... 1,7 de 4. A Chloe Price é uma aluna problemática. Independente dos maiores fósseis do corpo docente, já estamos querendo a academia. A Chloe faz poucos deveres de casa, porque ultimamente eu chego... Ela era daqui, né? No final das contas. Número de interrupção na aula. A verdade é que você é uma aluna inteligente. E o computador prefere expressar a vida pelião vazia. Aham. Chloe Price não é mais aluna da Blackwood. Consultar relatórios policiais anexados. Vamos nabar esse último fio, Sherlock. Eu sempre queria dizer nabar. É estranho. Esse c****** tem um recorde semelhante. Aham. Resumo breve, né? A tpescola continua um legado a sua família na Blackwood. Com um registro acadêmico exemplar e sua variedade de atividades. Isso inclui um trabalho com o fundo dos sem-tetos de Acadia Bay. Esse também é povoado entre os alunos e o corpo decente. Caramba. Como eu não vou ler meu próprio fio personal. De média de 18,8. Resumo breve. Max prefere ser chamada. É considerada uma aluna atenciosa e quieta com muita posição para fotografia. A média dela oscila e ela tem conhecimento que deveria estar esforçando-se mais. Os professores dela ajudam a inteligência quieta dela. Apesar de algumas reclamações declaram como nervosa e intrometida. Caraca. Alguns membros do corpo docente gostaram que a Max falasse mais nas aulas e fosse um pouco mais positiva. Outros gostaram que ela fosse menos. Mas isso é uma sugestão comum e dos alunos em vez de ser uma recomendação específica. Atualização. Apesar de recente confronto com a segurança do Blackwood. Max tentou com sucesso impedir a colega Kate e Max de pular do telhado dormitório hoje. Neste momento uma investigação do corpo docente e da polícia está ocorrendo. Mas a bravura da Max é incontestável. Caramba. Estou surpreso. Este fio vai ser tão espalhoso. Um vômito projectil. Resumo. Vitória fez exemplo de ouro para a academia Blackwood. Uma aluna com uma média consideravelmente alta e atividades extracurriculares que refletem os objetivos da carga dela na fotografia. Vitória também recebe grande Instagram do corpo docente pela sua devoção ao Clube Vortex. Eu tenho que ter certeza de que o Warren não tenha um background criminoso. Nossa! É só tirar notas perfeitas. O Warren é considerado um aluno exemplar e representa uma longa tradição de excelência de ciências de Blackwood. Ele tem o dom ou a maldição da palavra dependendo do professor. Algumas pessoas acudam de fazer pegadinhas de ciências, mas isso não foi confirmado pelo professor de ciências Mr. Grant. Apesar de que o Warren se concentre na sua visão académica e ele continua em direção ao seu futuro brilhante. Caramba, o Warren é... Caramba! Eu acho que nós encontramos tudo aqui. Eu deveria ir juntar a Chloe agora. Então, o pai do Nathan Prescott também é um burro também. Shocker. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ver. Se eu tivesse signado a petição, eu poderia ter feito a diferença. Deixa eu ver. Senhorita... Senhorita Grant, como diretor da academia, é meu dever triste, não é tão informado que seu abastecimento para pedir um novo ensino. Eu não atingi um número suficiente de votos. Não é da minha política. Escolhi um lado dessa situação. Pois, me preocupo do docente e a compreensão de participar do presidente da escola. Reconheço a natureza controversa dessas câmeras e garanto que elas serão implementadas com maior preocupação com a privacidade. Obrigado pela sua dedicação e por inspirar os alunos da Blackwood a fazer com que a voz deles seja ouvida. Espero que não se sintam desencorajados com os resultados abastecidos. Estamos orgulhados deles. Com certeza o meu voto fez toda a diferença. Cara, não tem como eu tirar essa foto. Deixa eu ver se tem... Se eu mudar de ângulo... Não tem. Não tem como mexer aqui. Vai ser mais alguma coisa para cá. Ali eu já vi... Garfa de uísque. Eu também, se eu fosse o principal de Blackwell. Coitado, diretor. Mas também o cara não pode ser um bêbado, né? Direjando uma escola, né? Aí é complicado. Vai saber, né? Vai saber, né? Vou ligar assim porque vai saber. Vai saber. Só quero tirar foto. E acabou, né? Tudo. Caraca. Será? Certo. É muito dinheiro. E você sabe que Prescots deixaram o bancário para burrer Nathan's real file. Olha, ele lina como uma palestra. Brasso, crenças de aula, professora, providão secreto... Mas eu fui exprimida. Pelo menos Nathan foi finalmente suspirado. Veja essa nota. Abre. É um desenho louco. Não é uma desenho. Olha. Rachele na sala do escuro. Rachele na sala do escuro. Que isso? Que coisa bizarra Que loucura Nossa, esse cara Que loucura Que loucura Essa é a permissão Sim, vamos aqui Já temos aqui Nossa, ok E a gente vai embora Vamos lá Vamos dar uma massa Estamos aqui Saber que aqui tem 5 mil Não, claro que eu não vou roubar o dinheiro, sei que a coisa tá ferrada, mas gente, vai saber de onde é essa grana, nem de jeito nenhum não vou roubar esse dinheiro. É, eu perdi a foto. Eu só quero tirar foto. Cara, que coisa bizarra os desenhos. Caramba. Descobri como tirar aquela foto do Falcão e eu consegui. É basicamente, como eu já havia pensado, é a questão do ângulo certo. Quando eu fui ver a foto no diário, eu percebi que ela tinha um colar da Chloe, né? Aquele colar com os três tirinhos. E eu tentei de tudo, eu tentei fazer a Chloe me dar o colar, tentei mudar a resposta dela, voltar no teu várias vezes, ver se ela mesma colocava o colar. E depois de ficar muito circulando aqui em volta dela, eu vou tirar foto do ângulo certo. Você tem que virar, você tem que se afastar um pouquinho e subir um pouco e você tirar foto do ângulo certo. O foco principal é a Chloe e não a ave, entendeu? Nossa, eu fiquei muito tempo nisso. Muito tempo mesmo. Mas eu consegui tirar a foto, eu vou mostrar pra vocês como eu tirei. Chloe, diga-me para o meu pequeno amigo. Diga-me para o cara ruim. Diga-me para o cara ruim. É isso aí. Então vamos embora logo, pelo amor de Deus. Então eu quero ir embora logo. A gente já saiu dessa encrenca já. Aliás, saímos de uma situação horrível e ilhesa. Então vamos embora, meteu pé. Sério, isso? Splishplash. Splishplash. Bad ou? Boa ou bad? Ali traduziu como boa? Ou será que ela quer dizer bad de uma forma positiva? De uma forma boa? Eu sei lá. Cara, eu não tô acreditando que a gente tá vindo aqui. Eu não tô acreditando. Só a Chloe mesmo, cara. A Chloe não tem mais de nada. Bom, vamos terminar por aqui. Eu não estou acreditando. Não estou acreditando que a gente tá até agora aqui. Que em vez da gente sair embora ilesa, a gente tá indo nadar na piscina do lugar. Dois dias para ser uns pegas. Que coisa maravilhosa. Mas fazer o quê, né? É o que a Max quer, é o que a Chloe quer. Eu teria saído correndo se eu pudesse. Então, gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por ter me assistido. Leia a descrição para ter a playlist. A playlist também vai estar aqui em cima no izinho. Também tem as minhas redes sociais. E também tem o meu canal da Twitch, que eu faço lives, tá ok? Ih, meu microfone bate no meu microfone. Não sei se vocês ouviram. Então, eu faço também lives do meu canal. É twitch.tv.baridum com 4 N's. Eu faço lives de segunda a sexta. Às vezes no fim de semana. Enfim, depende da vontade. Depende de quando você está vendo esse vídeo. Um grande beijão. Curta. Que ajuda pra caramba. Compartilhe pra que mais pessoas possam ver esses vídeos maravilhosos. Que também mais pessoas possam ver o primeiro Life is Strange. Pra, assim, ficar bem aquecido pro próximo Life is Strange que vai sair dia 31 de agosto. E eu pretendo muito, muito, muito jogar no primeiro dia que sair. Se inscreva, claro, pra ter certeza que você vai receber o meu vídeo. Muito obrigada pela sua companhia também. Um grande beijo. Também, não. Novamente. Um grande beijo. Muah! E até a próxima! Ah! Tchau, tchau.